Eu estou utilizando a cera pura de jataí, pólen de boa procedência, de abelha ápice, e mel também de abelha ápice. Esse mel é um mel de florada silvestre e ele não passou por processo de pasteurização nem nada. Então ele é o que saiu da colmeia e está aqui. Então eu misturo ele, quando a massa tiver, vou pilar o pólen para ele ficar bem pasta mesmo com o mel. Na hora que ele tiver uma consistência de que dá para dar uma enroladinha, ele é colocado nos palitos, em forma de bolinha, e depois ele vem para a cera que está sendo derretida aqui em banho-maria. Então a cera a gente coloca para derreter em banho-maria, coloca aqui para derreter toda a cera. Para não ter contato, a hora que tiver uma quantidade boa de cera aqui totalmente líquida, o bombom é emergido na cera, né? E depois que ele vai formar aquela capinha, ele é resfriado e separado, guardado. Eu não vou fazer bombons grandes. A consistência da mistura, ela tem que ficar de forma que dê para formar as bolinhas de pólen com mel, né? De forma que dê para colocar elas no palito para depois mergulhar na cera. Então eu coloco assim a medida, seria aproximadamente meia colher pequena dessas de chá, eu passo de uma para outra, até formar mais ou menos a bolinha, e deixo ela separando. Depois ela é espetada no palito, né? Num palito desses de churrasco mesmo, né? Aí ela vem aqui, é mergulhada no banho-maria e tira. Aí eu mergulho ela na água. Pronto. Mergulho na água, ela deu uma esfriadinha, tá vendo? Aí eu volto, ela pôr o banho-maria de novo, dou mais uma mergulhadinha nela. Vai ficar com uma capa bem boa de cerinha para elas. Aí eu volto para cá e mergulho. Deixa eu secar um pouquinho, tá vendo? Ela ficou assim, bonitinha, seca. Depois ela é tirada do palitinho, tampada o furinho, se quiser, né? O ideal é dar uma vedadinha no furinho com um pouco de cera quente. Aí fica fechado. Depois que você fizer o tanto que você precisa, né? Que estiver produzindo, pode guardar eles na geladeira e ir servindo para as abelhinhas aos poucos. Não gosto de fazer muito, não. O legal é fazer menos, vai utilizando e vai fazendo conforme vai precisando, tá? Aí faz sempre o bombom um pouco mais fresquinho. É simples, fácil e uma alternativa legal para reforço alimentar para as abelhas sem ferrão. Coloquei dois bombons, do que eu acabei de fazer para as abelhas Guaraipo na caixa filha. Elas estão apreciando, eu acho, o bombom. O legal da cera é que a cera do bombom, elas vão aproveitar para as atividades dela. E o material, que seria o mel e o pólen, elas vão transportar provavelmente para um pote delas mesmo.